Neste mês de outubro o desconto será para a confecção de camisas polos para uniformes, vista sua empresa. É só selecionar o modelo e enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp 19 99725 7627 que enviaremos um orçamento. Sua empresa merece uniformes, camisa e companhia. Um centro comercial com uma proposta diferenciada para seu negócio. Salas comerciais amplas e apropriadas para diversos negócios. O Avenida Mall foi projetado de forma a oferecer não só locação de salas comerciais, mas sim local seguro, confortável, com ótima localização, fácil acesso e estacionamento próprio. Além de diversos serviços anexos para atender ainda melhor os seus clientes. Se você deseja fazer locação de salas comerciais para sua loja, escritório ou outro tipo de serviço, o local ideal é o Avenida Mall. Tudo perto e tudo de primeira. Avenida Mojimirim 1249 Morro Amarelo, Mojiguassu. Telefone 19 3362 1808. Arena da Beleza Patrocínio Jessica Bodion Estética Avançada e MacPool Olá, sejam bem-vindos a mais um Mari Quiz. Hoje, os representantes da beleza estarão aqui disputando nesse quiz bem alegre, divertido. E hoje eu tenho aqui duas meninas lindíssimas. Duas meninas que representam a beleza infantil. E a primeira é a Lívia, que é a Miss Itapira Infantil. Oi, Lívia, tudo bem com você? Oi, tudo bem? Lívia, tá animada, tá nervosa? Sim, tô muito animada. Que bom, fico bastante feliz. E quem que vai concorrer com a Lívia é a Pietra, que é a Miss Infantil Mojiguassu. Tudo bem, Pietra? Oi, tudo. Tá nervosa, preocupada? Assim, mais ou menos. Então vamos lá, meninas? Vamos começar? Sim. Vocês sabem que se vocês errarem, vocês terão que pagar mico? Sim. São micos bem legais e bem divertidos. Bom, eu gostaria de agradecer a produção Mojipay por estar aqui hoje com a gente gravando. Também aos apoiadores, a Jéssica Bourdignon, estética avançada. A Laços e Flores, que estará presenteando a vencedora de hoje com um lindo buquê. Quem será de vocês duas que vai ganhar aquele lindo buquê que tá ali, hein? E a todos vocês que acompanham a gente, que assistem a gente e torcem também, tá? Então vamos lá, meninas. Posso começar com as perguntas? Pode. Mãozinha pra cima, eu vou fazer a pergunta, a hora que eu falar valendo, vocês acendem. Quem acender primeiro, responde primeiro, ok? Então vamos lá. Bom, as primeiras perguntas são sobre o filme A Bela e a Fera. Você assistiu, Pietra? Sim, mas eu acho que eu não lembro muito. E você, Lívia, assistiu? Assisti. Lembra bastante coisa? Lembro. Então vamos lá. No começo do filme, o que a bruxa oferece ao príncipe e ele nega, sendo assim amaldiçoado? Alternativa A, uma linda esmeralda? Alternativa B, uma maçã? Alternativa C, uma rosa vermelha? Eu não falei valendo. Vamos lá. Valendo. Pietra? Flor. Uma flor, uma rosa vermelha. Então, primeiro ponto da Pietra. Vamos para a segunda pergunta. Por que a Bela é considerada a estranha da cidade? Alternativa A, porque ela é muito bela? Alternativa B, porque ela gosta muito de ler? Alternativa C, porque ela canta muito bem. Valendo? Porque ela gosta de ler. Muito bem, mais um ponto para a Pietra. Lívia, força aí. A hora que eu falar valendo, depressa. Vamos à terceira pergunta. O que Lumiere é? Um relógio, uma xícara ou um candelabro? Valendo. Peraí, Lívia. Valendo. Não acendeu, mas foi a Lívia que bateu primeiro. Pode responder? Uma vela. Um candelabro, no caso, que é o que segura a vela. Vale, produção? Pode valer. Então, primeiro ponto da Lívia. Dois a um. Então, vamos lá. Quarta pergunta. Por que Gaston quer se casar com Bela? A, porque ela é muito corajosa. B, porque ela é muito rica. Ou C, porque ela é a mais linda da obedeia. Valendo. Lívia. Porque ela é a mais bonita da aldeia. Muito bem. Agora, nós não vamos mais falar sobre a Bela e a Fera. Agora, nós vamos falar sobre a novela Poliana. Quem assistiu Poliana? Eu não assisti. Você assistiu? Eu também não. Não, ninguém. Bom, são as primeiras meninas que eu ouço falar que não assistiram Poliana. Então, vamos lá. A primeira pergunta sobre Poliana. Qual o nome da atriz que interpreta a Poliana? A, Sofia Valverde. B, Sofia Polina. C, Sofia Valente. Valendo. As duas... Acendeu a da Lívia. Sim. Pode falar, Lívia. Sofia Val... Ted. Vou repetir. A, Sofia Valverde. B, Sofia Polina. C, Sofia Valente. Sofia Valverde. Muito bem. Muito bem. Agora, a próxima pergunta ainda sobre Poliana. Quem a Larissa Manoela era na novela? Alternativa A, Mirela. Alternativa B, Kessia. Alternativa C, Luísa. Valendo. Lívia. Lívia. Mirela. Muito bem. A próxima pergunta. Quem era o amor do passado de Luísa? Alternativa A, Afonso. Alternativa B, Marcelo. Alternativa C, Sérgio. Valendo. Pietra. Afonso. Não. Errado. Produção. Pietra tem que pagar mico? Sim, tem que pagar mico. Então, vamos lá. Lívia, eu quero que você escolha os números. De um a treze, um mico para a Pietra pagar. Doze. Doze. Você tem que fazer uma rima com a palavra amor. Vamos lá. Cinco, quatro, três. Amor, consertou? Oi? Não ouvi. Consertou o amor. Não valeu, né produção? Não. Não valeu. Quem é a melhor amiga de Raquel? A, Mirela. B, Filipa. C, Luísa. Valendo. Mirela. Muito bem. Bom, e agora nós temos uma pergunta que vem da Minimis Mojimirim, a Maia. Vamos ouvir o que a Maia tem para perguntar para vocês. Prestem bastante atenção. Oi, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Maia. Sou a Minimis Mojimirim. 2019. Hoje eu estou aqui para fazer um jogo com vocês do quiz. Vamos lá? em que ano a Minimis Brasil, Raíssa Santana, ganhou o título? Letra A, 2015. Letra B, 2013. Letra C, 2017. Valendo. Lívia? 2013. Vamos ouvir a resposta da Maia para conferir se a Lívia acertou ou não. E aí, quem falou a letra C? Parabéns, está correto. Adorei participar do programa, Mari Cris. Um beijo para todos. E você não acertou, Lívia. Porque a resposta correta não é 2013. Então, a Lívia tem que pagar mico, né, produção? Correto. Então, agora, Pietra, chegou a hora da vingança. Escolha de 1 a 13 um número para a Lívia pagar um mico. 5. 5. Vamos lá, Lívia. Você precisa soletrar a palavra solidariedade em 20 segundos. Pode começar? Pode começar. S-O-L-I-D-A-D-E Já errou, Lívia. Já errou, então não ganhou ponto. Tá? Então, vamos para a próxima pergunta, ainda sobre Poliana. Como se chama o cachorro de João? Alternativa A, amendoim. Alternativa B, paçoca. Alternativa C, feijão. Valendo. Lívia? Feijão. Muito bem. Acertou. Vamos, Pietra. Eu estou vendo que você realmente não assistiu Poliana, né? Nem um capítulozinho. Eu assisti um pouco. Você assistiu um pouquinho, Lívia? Sim. A próxima pergunta, ainda sobre Poliana. Como se chamam os gêmeos? A, Lucas e Arthur. B, Gael e Benício. C, Gabriel e Daniel. Valendo. Pietra? Quer que eu repita? A, Lucas e Arthur. B, Gael e Benício. C, Gabriel e Daniel. B. B? Muito bem. Acertou. Agora é sobre o filme Frozen. Quem assistiu Frozen? Eu assisti. Eu assisti o 1 e o 2. Então, vamos lá. O que acontece com o Sven quando eles finalmente chegam ao castelo de Elsa? Ele não consegue subir as escadas e fica embaixo esperando. Ele entra primeiro com o Olaf para proteger a Ana. Ou ele grita chamando a Elsa. Vamos lá. 1, 2, 3. Valendo. Lívia? Você pode repetir? Alternativa A. Ele não consegue subir as escadas e fica embaixo esperando. Alternativa B. Ele entrou primeiro com o Olaf para proteger a Ana. E alternativa C. Ele gritou chamando Elsa. B. Errado. Então, vamos lá, Pietra. Mais um mico para Lívia. Que número do 1 ao 13? Menos o 5 e menos o 12. 10. Você precisa formar uma frase, uma frase coerente com as palavras Miss e Pipoca. Produção. Vamos lá, os 5 segundinhos. 5. Miss comeu Pipoca. Valeu, produção? Não. Sim? Não. Não. Tá bom. Meninas, vocês estão ruim para pagar quiz, para pagar castigo. Vamos para a próxima pergunta. De quem o rei procura ajuda quando Ana sofre o acidente com Elsa? A. Dos trolls. B. Dos duendes. C. Das pedras falantes. 1, 2, 3. Valendo. Lívia? Os trolls. Muito bem. Acertou. Com quem Ana fica no final? Com Christophe, com Sven ou com Hans? Valendo. Christophe. Muito bem, Lívia. A próxima ainda é sobre Frozen. Qual é o nome do reino onde Ana e Elsa vivem? Auradon, Arendelle, Aragam. Valendo. Tô adorando a cara da Pietra. Pode falar? Você pode repetir? A. Auradon. B. Arendelle. C. Agrabam. Arendelle. Muito bem, Lívia. Pietra, eu tenho certeza que você assistiu Frozen, hein? Faz muito tempo? Mais ou menos. Então, vamos lá. O que aconteceu com os pais de Elsa e Ana? A. Morreram na floresta. B. Morreram em um acidente de navio. C. Morreram em um acidente com cavalos. Valendo. Pietra? Acidente de navio. Muito bem, acertou. E agora, a próxima pergunta vem do nosso mini-míster de Mojimirim, o Emanuel. Vamos ver o que o Emanuel tem pra gente? Olá, pessoal. Chegou o Emanuel Augusto. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todos vocês estejam bem. São meninas de Mojimirim e agora estou aqui para perguntar uma coisa pra vocês. Nós, crianças, quantos dentes de leite nós possuímos? Alternativa A, 20. Alternativa B, 22. Alternativa C, 24. Ele perguntou, quando vocês são crianças, quantos dentes de leite vocês têm? 20, 22 ou 24? Valendo. Produção? A Lívia. Lívia? 20. Vamos à resposta. Acertou quem falou, alternativa A. Nós, crianças, possuímos 20 dentes de leite. Tchau, muito obrigado. Agora, as perguntas são sobre conhecimentos gerais. Prestem bastante atenção. Qual o nome do rio famoso por sua poluição e sujeira que atravessa a cidade de São Paulo? A. Rio das Pedras. B. Rio Tietê. C. Rio Nilo. 1, 2, 3. Valendo! Produção? Lívia. Rio Tietê. Muito bem. A próxima pergunta é uma de completar a frase. De grão em grão, a galinha fica mais gorda, o pintinho engorda ou a galinha enche o papo? Entenderam? 1, 2, 3. Valendo! Pietra? Enche o papo. Enche o papo. Muito bem. A metade de uma dúzia é igual a... Alternativa A, 4. Alternativa B, 12. Alternativa C, 6. Valendo! Pietra? 6. Muito bem. Os sobrinhos do personagem da Disney, conhecido como Pato Donald, são... A, Luizinho, Uguinho e Zezinho. B, Zezinho, Luizinho e Joãozinho. C, Uguinho e Paulinho. 1, 2, 3. Valendo! Lívia. Você pode repetir? A, Luizinho, Uguinho e Zezinho. B, Zezinho, Zezinho e Paulinho. Letra C. Errado! Errado! A, Luizinho e Zezinho. A, Luizinho e Zezinho. Vamos de novo para pagar mais um mico, Lívia. Vamos lá, Pietra. Qual múlula? Letra 2. 2. Lívia, você precisa cantar duas estrofes inteiras do hino nacional. Pode começar, vamos lá. Vamos? Comecinho. 5, 4, 3, 2, 1. Não. Perdeu. Então, não foi. Então, vamos para a próxima. Quantas letras tem a palavra adolescente? Alternativa A, 12. Alternativa B, 14. Alternativa C, 11. 1, 2, 3. Valendo! Quem foi, produção? De novo? Foi, não, não. Foi a Lívia. Lívia. 14. Errado, Lívia. Não é 14. De novo, Pietra. Vamos lá. Escolhe para ela mais um mico. 1, 2, 3, 3. Lívia, você tem que ficar um minuto muito séria, olhando para a nossa, não, olhando aqui para a nossa cara. Olha para a pietra. Olha para a pietra. Faz ela arrepiando. Olha para a pietra. Já perdeu. Já perdeu. Bom, e já terminamos desta primeira parte do quiz e logo em breve voltaremos para terminar esta disputa aqui entre a Lívia e entre a Pietra. Vocês estão torcendo para quem? Para a Lívia? Para a Pietra? Então, fiquem ligadinhos que logo, logo a gente volta com o resultado final do quiz. Um super beijo. Meninas, tchauzinho. Até breve. Tchau. Um beijo para vocês. Beijo. Arena da Beleza Patrocínio Jessica Bollion Estética Avançada e MacPool Olá, hoje vamos falar sobre celulite, a dica de estética de hoje. A celulite é uma disfunção multifatorial. O que seria isso? Ela é uma disfunção estética que acomete vários fatores. Então, ela está ligada principalmente ao edema, a fibrose e a flacidez. Temos esses três tipos de celulite. Então, muitas pessoas pensam que a celulite você pode tratar de uma maneira única. E, na verdade, não é assim. Nós temos que avaliar a celulite através desses três fatores. Então, para tratar a celulite edematosa, que está ligada com a retenção de líquidos, aqui na clínica de estética, nós oferecemos tratamentos como drenagem linfática, aparelho de ultrassom, vacuoterapia para estimular a circulação. Porém, os cuidados em casa são imprescindíveis. Então, é importante que você, que quer tratar a celulite em casa, tome esses cuidados, como beber bastante água, fazer alguma atividade física aeróbica que ative essa circulação pelo menos 20 a 30 minutos por dia e diminuir a ingesta de sal. Porém, temos a celulite fibrótica, que está mais ligada com o aumento do tecido adiposo. Então, tem aquela história. Ah, todo mundo que tem celulite é porque engordou? Não. Pessoas magras também têm celulite. Porém, a fibrótica está mais ligada com o aumento de gordura. Então, o tratamento para esse tipo de celulite, consequentemente, vai ser o mesmo tratamento que a gente utiliza para a gordura. Usamos principalmente o ultrassom para quebrar essa fibrose, que também está ligada com o excesso de tecido fibroso. Então, a gente usa o ultrassom para quebrar isso, que é importante em casa melhorar a alimentação e fazer atividade física. Aí, seria uma atividade mais intensa, como uma musculação ou os aeróbicos mais intensos, porque aí precisa de perda de gordura também. E temos um terceiro tipo de celulite, que é a celulite flácida. Essa celulite, muitas pessoas se enganam. A maioria dos clientes que tem celulite flácida vem acreditando que a celulite é edematosa. Na verdade, se eu tratar a celulite flácida como edematosa, eu não vou ter sucesso nenhum no tratamento. Então, como que a gente avalia essa celulite flácida? Normalmente, temos dois tipos de flacidez. Flacidez tissular, que é a flacidez de pele, e flacidez muscular, que aí é importante tonificar o músculo. Mas a flacidez de pele, como nós podemos tratar? Aqui na clínica, nós utilizamos principalmente radiofrequência, que é um aparelho que estimula o colágeno, um aparelho que se utiliza muito para fazer rejuvenescimento facial. E também pode ser utilizado nos membros inferiores, no abdômen, para tratar a flacidez corporal. E aí, para você ajudar em casa, para otimizar esses resultados, é muito importante utilizar colágeno, tomar colágeno. Um dos melhores colágenos que existem é o colágeno hidrolisado. Esse colágeno, ele consegue ser absorvido pelo organismo. Porque, como posso dizer, são vários pedacinhos do colágeno, são os aminoácidos, que se juntam para formar o colágeno puro. Então, ele consegue ter absorção. Se nós tratamos na clínica, com os aparelhos, e você, em casa, toma esses cuidados, ingere o colágeno hidrolisado, é sucesso nos tratamentos. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Até a próxima! Jéssica Bordignon Estética Avançada Bioclin, Avenida Dr. Jorge Tibirissá 291 Centro Mojiminim Fone 98310-2918 Um centro comercial com uma proposta diferenciada para seu negócio. Salas comerciais amplas e apropriadas para diversos negócios. O Avenida Mall foi projetado de forma a oferecer não só locação de salas comerciais, mas sim local seguro, confortável, com ótima localização, fácil acesso e estacionamento próprio, além de diversos serviços anexos para atender ainda melhor os seus clientes. Se você deseja fazer locação de salas comerciais para sua loja, escritório ou outro tipo de serviço, O local ideal é o Avenida Mall. Tudo perto e tudo de primeira. Avenida Mojiminim 1249 Morro Amarelo, Mojiguassu. Telefone 19 3362 1808 Neste mês de outubro, o desconto será para a confecção de camisas polos para uniformes. Vista sua empresa. É só selecionar o modelo e enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. 19 9 97 25 76 27 Que enviaremos um orçamento. Sua empresa merece uniformes, camisa e companhia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho